Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão RAPI. É, o RAPI, aquela empresa de fazer entregas, vai lançar sua conta digital com o seu cartão. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a RAPI, a empresa que faz entregas aqui no Brasil, fez uma parceria com a Visa e vai lançar o seu cartão pré-pago na versão débito, tá certo? A startup colombiana de entregas, a RAPI, firmou uma parceria com a Visa e eles aí então criaram o seu cartão pré-pago junto à sua carteira digital. O RAPI Pay, como vocês estão vendo na tela do vídeo, é um aplicativo onde você recebe aí descontos e pode fazer o pagamento via QR Code. Segundo a nota do Estadão, a empresa RAPI inaugurou aí no México e na Colômbia e foi um estouro, um sucesso o lançamento do cartão junto ao seu aplicativo RAPI Pay. Vamos então a pequena nota dada ao Estadão. A solução ainda deve permitir a RAPI desenvolver programas de fidelidade, mas assertivos, incluindo cashback, além de expandir a base de usuários. Como é pré-pago, esse cartão tem a capacidade de trazer uma camada da população que não necessariamente tenha conta corrente, afirmou Pantaleão. A RAPI tem uma capacidade de engajamento que poucos têm e esse cartão ainda dará ao usuário acesso a todas as promoções e benefícios da Visa, além da plataforma antifraude completou. A RAPI, como vocês viram aí, é um aplicativo onde você aí recebe desconto utilizando via QR Code e lançando aí esse cartão, pode ser que também cresça alguns produtos dentro do aplicativo, com pagamento de contas, cashback, dinheiro na carteira digital e outros produtos que podem acabar chegando nessa conta do RAPI. Hoje o RAPI é muito utilizado aqui em São Paulo, por exemplo, botoqueiros para lá, para cá, fazendo entregas, buscando produtos que os clientes fazem via aplicativo e por aí vai. Vamos esperar então o lançamento desse cartão aí, o cartão pré-pago, tá? Esse que eu estou mostrando na tela do vídeo e aí vamos ver o que vai acontecer com o lançamento desse cartão pré-pago. No momento você pode pedir um convite aí pelo aplicativo, clicando conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Eu estou na posição 282, então eu já solicitei o meu e eu estou na posição 282, tá certo? Gente, eu espero que vocês então tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus!